Olá meus caros amigos do LoL, bem-vindos a mais um vídeo, peça o seu like, nós estamos com as skins em promoção da semana. Zarya Rosa de Cristal por 1.012 RP, Mausarra Galante por 975 RP, Pyke Psyops e Umel cada um por 944 RP, Raimer Curtindo Verão por 877 RP, Abelimo e Stivana Super Galactica cada um por 607 RP, Capitã Fortuny por 487 RP, por 390 RP nós temos 3 skins, Calista Zola Sangrenta, Torteon Ivo Libera Armadura Rúnica, cada um por 390 RP, Renekton Pré-Histórico por 375 RP, Draven Caçador de Feras por 337 RP, essa skin da Sejuânica eu não sei pronunciar por 300 RP e Sivirgatuna também por 300 RP. Me diz se você gostou da loja, qual skin você vai comprar, se você for comprar uma, e qual você está esperando. Muito obrigado por assistir, vou ficando por aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sino. Fui!